E outra coisa que foi engraçada Tinha um americano Era um cara da Flórida Acho que era Martin Acho que era Alguma coisa, Macmillan Aí, meu, o cara Falava muito E ele era assim, não falava com ninguém Marrento Marrento na bateria O cara era E o resto, pô, não me bora daquele negócio O resto todo mundo fez amizade Era o australiano, era eu Era o mexicano Tomando cerveja, pá, não sei o que Todo mundo amigo Na bateria, pá, não tinha Sabe, não tinha pilantragem Era ali, cada um pegando suas ondas Mas o americano, tal E a gente pegou o bronco do americano Porque ele não se envolvia com a gente Mas é por causa da competição em si Ou depois ele relaxou Aí, beleza, chegou na grande final Era eu, o australiano, o americano E o cara da Nova Zelândia Aí, já entramos Falamos, vamos travar o americano Vamos fechar ele aqui A gente só deixava ele no meio No outside, só deixava ele no meio E pá, não sei o que Mas quando escapava Quando ele pegava uma onda Ele arregaçava E ele ficou em segundo Aí E ganhou o australiano Quando acabou, cara Aí que a gente estava lá no podre e tal Ele veio trazer cerveja para todo mundo Ele veio assim Pegar uma, pegar uma, pegar uma Tal, brindou e tal Não sei o que Abraçou Deus, parabéns Mas era mais aquele momento competitivo O foco, né? O foco, né? Agora eu posso ser amigo de vocês É Tem cara que é muito determinado Tem cara que é muito determinado É o Kikuda O Kikuda O Kikuda